Hoje, hoje, hoje não é o dia de... Oh, choveu! Aí a gente foi comprar a capa de chuva e a gente botou! Ele derrubou o capacete ainda! Ah não! Ah não! E você pegou o cartão? Isso tudo é preço por causa da minha mãe com essa desgraça desse cigarro! Oh não! Oh não! Ai querida! Eu não estou aguentando! Eu não estou aguentando! Quem é aquele cartão que me chamou minha mãe? Que cara eu estou mexendo a minha mãe? O barro capacete! Ai meu barriga está doendo! Ai foi muito... é aqui mesmo! É, é lindo! Você onde que é? Eu quero ver esse vídeo depois porque está muito engraçado! Olha aqui!